Ai, é o estupro lá tanta, tenta copiar filha da puta Ai, é o trem caralho Ai, é o chão lá da pancada filha da puta Ai, é o trem caralho Ele fode pra caralho Ele fode pra caralho Ele fode pra caralho Ele fode pra caralho Pode, pode, pode Pode, pode, pode